Gente, vamos falando agora sobre saúde, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai receber ao vivo aqui a Secretária Municipal de Saúde, vamos falar hoje sobre a situação da pandemia, situação preocupante também, porque infelizmente os casos de Covid vêm aumentando a cada dia em Três Lagos, a Prefeitura não descarta inclusive a possibilidade de novas medidas restritivas, já já a gente vai falar sobre esse assunto, mas justamente por conta disso, gente, por conta do aumento de pessoas que passam ali pela UPA, devido à quantidade de pacientes que passam diariamente pela unidade de pronto atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde adotou aí uma nova estratégia para poder desafogar o atendimento na UPA aqui de Três Lagos, com isso o postinho do Parque São Carlos passa a funcionar como um braço, como um suporte à UPA. Em razão da alta demanda de atendimento no sistema público de saúde em Três Lagos, a Prefeitura vem adotando estratégias para desafogar algumas unidades. Desde sábado, por exemplo, o postinho de saúde do Parque São Carlos está atendendo como suporte à UPA. Em razão da demanda na unidade de pronto atendimento que nos últimos dias passou a registrar um número considerável de atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde estendeu o atendimento da UPA. E a partir de agora, neste final de semana, o postinho de saúde do Parque São Carlos passou a funcionar como um braço de apoio à unidade de pronto atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, o atendimento no postinho será até às 17 horas e não 24 horas, como a UPA, e vai continuar como suporte até quando a UPA estiver sobrecarregada. O médico e presidente da Câmara, Cassiano Maia, esteve percorrendo as unidades de saúde no último sábado para ver como está o funcionamento, neste momento que é considerado como a terceira onda da pandemia. A gente vem observando, de acordo com as ondas do Covid-19, que agora estamos na vigência de uma terceira onda, uma onda com menos gravidade de morbidade e mortalidade, porém com uma maior intensidade de disseminação. Pode ser até que seja uma onda de proteção de imunidade em rebanho, mas estamos acompanhando isso a nível de mundo e a nível do Brasil inteiro. E com isso está aumentando a demanda de pacientes com gripe, tanto a gripe H3N2 quanto a Covid com a variante Ômicron. E agora, para a gente diminuir essa demanda do nosso UPA, que realmente estava tendo um crescente da demanda de atendimentos, a gente hoje, no dia de hoje, estamos abrindo aqui na Unidade São Carlos, uma espécie de UPA satélite, que é próximo à UPA, para que os casos mais leves, mais brandos, sejam atendidos aqui, para diminuir também o acometimento tanto de contaminação e a intensidade de atendimentos, para que a gente consiga fazer o melhor atendimento à população. Como a gente iniciou hoje, isso vai provavelmente durar a semana inteira, a gente está vendo como está sendo o fluxo, até mesmo para ver se precisa, talvez, abrir outra unidade. A princípio, hoje, pelo que eu pude entender, foi feito 40 atendimentos, está de acordo, não tem um tempo de espera muito grande, e a gente vem monitorando tudo isso. Eu vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde, hoje, durante o dia inteiro, para a gente poder fazer o melhor possível para a população. Cassiano destacou a importância desse trabalho em parceria entre Legislativo e Executivo, em busca de um atendimento melhor. Realmente, a ideia é estar ajudando, é estar colaborando, fazer o melhor possível, para manter aí a prevenção, os cuidados. Tenho certeza que a nossa população entendeu bem. Três Lagoas é uma cidade que está realmente sabendo lidar com a pandemia. Existem outras cidades que estão em piores condições, e a gente vem aí monitorando também os leitos do hospital, para que a gente não também tenha sobrecarga. Eu acabei de sair do Hospital Auxiliadora, lá também está tudo bem, não tem sobrecarga de atendimento.